Trinta e oito. Trinta e oito né, sabe? Que foi, minuto, sabe? Ele trazia uma pizza e eu vou levar para o maraná. Ele estava muito assustado em mim. Porque me adoram agora aqui no banheiro. Ele estava aqui no almoço. Quando mandou uma opção de uma pátia, Agora estou encebada, o meu chão é super bom, também é um bom. Vou ver esse dia que eu vou subir para lá, que é sempre melhor que o meu chão. Eu falava das minhas balas, sempre com o meu mar e tal. Agora sai da água. O meu chão é assim. É muito certo não, já é. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.